e você já pensou na importância de colocar legenda em seus vídeos e você quer saber de uma maneira fácil rápida e simples de legendar seus vídeos pelo celular eu vou te mostrar agora no cap cut primeira coisa que você vai fazer entrar na loja da Play Store e baixar o cap cut aí no seu celular ele é um editor de vídeo excelente é recente é um editor que tá entrando na moda tem muitas atualizações diárias vou abrir aqui e agora eu vou escolher qual o vídeo que eu quero editar eu vou clicar aqui editar editar aqui embaixo novo modelo e vou procurar qual é o vídeo que eu quero fazer a legenda colocar a legenda no vídeo vou escolher esse vídeo aqui da minha cachorrinha vou adicionar o vídeo ao cap cut e agora muito simples é muito bom vai em texto clique em texto e aí aqui vai tá legendas automáticas você clica em legendas automáticas agora você escolhe som original deixa aqui em português tá e clica aqui em continuar ele vai fazer o que ele vai criar uma legenda tentando entender o que é dito no vídeo e aí ele vai criar pequenos quadros quando você pode observar aqui embaixo desse vídeo com as palavras que ele entendeu então eu vou mostrar aqui como é que fica legal você pode simplesmente clicar sobre esse quadro ele vai abrir aqui a opção de edição e aí você pode mudar os estilos inclusive você pode colocar estilo balão que eu achei até interessante ela estilo balãozinho na legenda ou outros estilos que você achar legal para colocar pode colocar na fonte normal mudar o tamanho da fonte né essa fonte é pequenininha você muda aqui e aqui tem outros idiomas que você pode colocar na legenda se você quiser deixar aqui a outras fontes né de legendas e legendas se você quiser usar você coloca aqui mas as legendas com padrão português são essas eu incentivo que use elas por causa do cedilha e por aí vai estilos que pode mudar o estilo da legenda deixando amarelo eu só vou deixar sem aqui é porque eu quero ela toda amarela a 100 aí vou na fonte vou colocar essa fonte linha aqui o estilo e eu vou deixar esse estilo amarelo que você mexe na opacidade da legenda a animação você pode colocar uma animação um movimento que vai fazer quando a legenda aparecer eu vou deixar sem tá e é isso aí ó ó que massa já tem a uma legendinha aqui vou confirmar eu vamos ouvir toda a legenda ó a cachorra fazendo essa carinha eu posso clicar aqui diminuir o tamanho da legenda arrastando e se diminui o tamanho dessa legenda ó a minha vamos tá vendo a cachorra fazendo essa carinha que vai muito pequena você clica na legenda e você pode simplesmente ó clicar aqui na legenda arrastar a posição aumentar ou diminuir arrastando o dedo eu vou achar um pouquinho maior ó com um pouco torto aqui vou deixar assim só para para não enrolar ela tá vendo o cachorro fazendo essa carinha ela tá falando assim aí vem de novo aí eu vou colocar aqui um pouquinho mais ó esse cara tá falando legal ó ó ó dá like para ele pronto agora é só clicar aqui em cima nesse esse íconezinho com a setinha para cima e ele vai exportar seu vídeo tá e vamos ouvir ó galera tá vendo a cachorra fazendo essa carinha tá falando assim dá like para ele dá like para mim aí ó a cachorra tá falando a cachorra é assim dá like para mim dá like e aí daí agora é simples 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 é legal você pode compartilhar aí na rede social que você achar interessante ó e ver o vídeo é legal muito interessante essa opção de legenda se você não sabia da like aí ela tá falando da like pra ele se inscreva no canal é isso daí valeu mais pra frente eu vou colocar mais vídeos ainda de edição de rede social que o pessoal tá gostando muito no canal e eu tô colocando né fui galera tá vendo a cachorra fazendo essa carinha ela tá falando assim dá like pra ele dá um like pra ele se inscreve no canal dele é isso daí que eu tô falando vai 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 e aí